Se você acha que investimento é só coisa para ricos, você está muito enganado porque neste vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como começar a investir em ações mesmo com pouco dinheiro. Então acompanhe bem este vídeo com muita atenção e vamos direito ao assunto. Olá, eu sou o João Maloco e bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é daquela pessoa que tão logo que cai o salário na sua conta já vai gastando, pagando as contas de energia e água, escola e tudo mais sem pensar no futuro, faz-os muito bem de acompanhar este vídeo porque toda pessoa deve viver com planificações, principalmente ter aquela visão do futuro. O rendimento que muitos de nós temos hoje é apenas uma renda ativa porque a quantidade de dinheiro que a gente recebe depende do nosso esforço, depende da nossa carga de trabalho. Imagine que aconteça uma situação das piores e você, por exemplo, não consegue mais ter força para trabalhar ou então você é demitido do teu emprego e não tens uma outra reserva, não tens uma outra fonte, você não planificou nada. Fica muito difícil ultrapassar esta situação. Por isso é que existem pessoas com mentalidade de ricos e investem em ações e eu também vou te passar agora esta mentalidade para que você aplique a partir de hoje, tão logo que você acabe de ver este vídeo. E você deve pensar em agir já, por quê? Para além de garantir a tua aposentadoria, você vai diversificar as tuas economias, você vai diversificar as tuas fontes de rendimento, por quê? Se você fizer isso, você estará bem blindado e pode acontecer qualquer coisa na tua vida ou no mundo, qualquer coisa negativa, você terá sempre outras alternativas para não ficar como aconteceu lá em 2020, naquela época que estávamos em quarentena. Neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como começar a investir em ações do zero, mesmo com pouco dinheiro, porque investimento em ações não é só coisa de rico, como muita gente aí pensa que quem investe em ações são apenas os ricos, não. Qualquer um pode começar a investir em ações, por quê? Mesmo que você tenha apenas 100 reais, por exemplo, mesmo com 100 reais ou menos que isso, você consegue investir em ações. Com este valor, ou menos que isso, ou mais que isso, tudo depende de ti, mas numa média, pelo menos com 100 reais ou por exemplo 10 mil quases em Angola, você já consegue comprar ações, e quando eu falo em ações, é como se você tivesse a ser sócio de várias empresas, existem ações singulares, ou seja, particulares, e existem ETF, ETF é como se fosse um conjunto de ações, existem vários ETFs, e ao longo do vídeo você vai entender melhor como é que isso funciona. Quando você compra um ETF, você está a comprar as melhores ações no mercado de um determinado país, mas nesse caso eu vou falar, por exemplo, do Brasil. Então, quando você começa a investir uma parte dos seus rendimentos nas ações, aí você vai se tornando sócio de várias empresas, e se você fazer isso mensalmente, o teu patrimônio líquido vai aumentar cada vez mais, e você terá um futuro bem garantido. Isso não é de agora, o problema é que muita gente só está a perceber disso hoje, infelizmente, mas o bom é que você entrou neste vídeo e vai aprender agora como é que se investe em ações, porque isso, infelizmente, as escolas não ensinam, e você tem o privilégio de estar neste vídeo para aprender aqui agora como é que isso funciona. Então, fique ligado até ao final do vídeo, se você se interessou no assunto e queres passar a investir em ações para mudar a tua mentalidade, não se esqueça de inscrever-se aqui no nosso canal e clicar no sininho para ativar as notificações para poder receber todos os vídeos que eu lançar daqui para frente, e aqueles vídeos que eu já lancei no passado também, porque aqui no canal eu falo sobre finanças, investimentos e empreendedorismo. Então, fique ligado aqui no nosso canal. São apenas 6 passos para você começar a investir do zero em ações, mesmo com pouco dinheiro, e desses 6 passos, o primeiro passo é nada mais nada menos do que estabelecer objetivos, ou seja, estabelecer metas, porque tudo o que você tiver que fazer na vida tem que pensar no futuro, você não pode fazer uma coisa à toa, sem planificação, sem pensar aonde que você deseja chegar. Então, nesse caso, não é diferente. Você, a primeira coisa que tem que fazer é definir a tua meta, saber o porquê, para que que queres investir, mais ou menos quanto é que você pretende atingir no mínimo ou em média. Tudo isso vai depender do teu objetivo. Por que que você quer investir em ações? Por que que você quer ter um determinado valor de dinheiro no futuro daqui para frente? Você quer economizar, juntar dinheiro, reservar um valor para garantir uma boa aposentadoria na tua terceira idade? Pretendes criar um fundo para no futuro bancar com a faculdade dos teus filhos? Ou comprar uma casa antes dos 50 anos para a tua aposentadoria, com os teus filhos, com os teus netos? Ou queres comprar um carro? Ou então trocar de celular? Tudo isso depende. Então, por isso é que você tem que traçar uma meta. Este é o primeiro passo. O segundo passo é se livrar das dívidas. Você não pode pensar em investir em ações ou pensar em criar um negócio quando você tem dívida, porque não vai funcionar. Não vai funcionar mesmo. Você vai ficar baralhado sem saber o que que você vai fazer primeiro quando você tem que investir, mas ainda tem as dívidas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é quitar todas as dívidas. Começando primeiramente pelas dívidas maiores. Aquelas que você sente uma dor de cabeça só de pensar naquilo. Então, primeiro se livra das dívidas maiores e assim em diante vai se livrando das menores. Não tenha dívida alguma. Antes de você começar a investir em ações, primeiro esteja limpo. O terceiro passo é ter uma reserva de emergência. Ter uma reserva de emergência é importante, não apenas para quem quer investir em ações, mas para todas as pessoas com qualquer tipo de objetivo na vida, a pessoa tem que ter sempre um fundo de emergência. Fundo de emergência, que também pode se chamar reserva de emergência, é um valor que fica guardado numa outra conta ou numa outra aplicação para quando surgir uma emergência. Por exemplo, se você perdeu o emprego, já sabes onde buscar o valor que vai suprir as suas necessidades, as necessidades básicas da sua família durante os meses em que você está procurando um outro emprego. Outra emergência também pode ser situação de saúde. Ninguém sabe quando é que vai adoecer, ninguém sabe o que pode vir a acontecer no futuro. Então, tem aí o fundo de emergência para poder sacar os valores e suprir aquela necessidade de urgência. Então, quanto é que a pessoa deve ter no fundo de emergência? É recomendável que a pessoa tenha pelo menos entre 3 a 6 vezes daquilo que são as tuas necessidades básicas, que são as necessidades principais da tua família, ou seja, da tua casa. Se, por exemplo, vamos aqui supor que para alimentação, escola, energia, água, celular, televisão, as coisas básicas, essenciais para a tua casa, você pode vir a gastar por aí uns 2 mil reais por mês. Então, quer dizer que você tem que ter uma reserva de emergência de pelo menos no mínimo 6 mil reais aplicados ou talvez uns 12 mil reais aplicados para uma possível emergência. Há quem prefere ter 12 vezes aquilo que são as tuas necessidades. E este valor tem que estar aplicado numa ponta de alta liquidez. tem que estar numa ponta que não vai te dificultar muito no momento que você tiver que sacar os valores. Então, por quê? Porque é uma reserva de emergência, claro. Você tem emergência de resolver uma situação. Então, esse valor tem que sair da conta rapidamente. Tem que estar aplicado numa conta de alta liquidez. Como, por exemplo, o Tesouro Selic, quando tem uma liquidez mais elevada. O quarto passo é você definir qual é o valor que vai ser investido mensalmente. Quando cai o teu rendimento ou o teu salário, aí você já deve saber qual é o valor que deve ser retirado para o teu investimento mensalmente. Isso se você quiser fazer os teus investimentos mensalmente ou bimensal, trimestralmente ou quinzenalmente. Tudo depende de ti. Mas, é sempre recomendável que seja mensalmente. Para quem tem condições, certo? Então, este é o quarto passo. É simples. É só você definir quanto é que eu ganho e qual é o valor que deve ser retirado que seja investido em ações. E esse valor deve ser a primeira coisa que você vai fazer tão louco que recebe o teu salário. Por isso é que existe a famosa frase que Quando você recebe salário, você deve se pagar primeiro. E depois é que paga as outras contas. Então, nesse caso das ações, também não é diferente. Você deve tirar primeiro a parte em que você vai investir no mercado das ações. Então, o quarto passo é você definir qual é o valor que será retirado mensalmente da tua conta que vai nas ações. O quinto passo é você contratar um agente intermediador. Ou seja, um agente que vai mediar as operações entre você e o mercado das ações. Que vai mediar a compra e a venda dos ativos. Para ser mais claro, esse é o momento em que você vai se cadastrar numa corretora. Simples assim. Esta corretora é onde você vai fazer as tuas compras ou venda dos ativos. Ou seja, das ações. E não pode ser uma corretora qualquer. Existem várias corretoras no Brasil. Posso aqui citar, por exemplo, a Rico, a Veno. Várias corretoras. Mas atenção. Deve ser uma corretora regulada e fiscalizada pelos órgãos competentes. No caso, Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários. Então, é bom estar atento nesse detalhe. Para não ir se cadastrar numa corretora qualquer. E aí você poderá perder os seus valores. De uma forma bem simples. Então, este é o quinto passo. E o sexto passo, que é o último, é óbvio. Começar a investir. Aí é onde você vai começar a adquirir, comprar ou então vender os teus ativos. As tuas ações. Isto através de uma corretora. Aí você vai comprar as ações. Ou então uma ETF. Uma parcela de ETF. ETF é o quê? Já expliquei no início do vídeo. ETF é praticamente um fundo de ações. O ETF normalmente se baseia no índice. No índice Bovespa, por exemplo. Onde ele analisa quais são as melhores empresas do Brasil. E aí, vai se basear no índice Bovespa. Por exemplo, o Bova11. O Bova11 é um ETF que se baseia no índice Bovespa. Então, você comprando uma parcela do Bova11, aí você automaticamente vai se tornar sócio das melhores empresas do Brasil. É basicamente isso. Agora, quando você vai com a intenção de comprar simplesmente a ação de uma única empresa, você aí tem que ser um expert para poder saber analisar o empenho desta empresa. Como é que está o índice, o indicador, se está acima, se está abaixo, o porquê que está abaixo, o porquê que está alto. Isso aqui é um assunto já para os mais avançados, os experts. Se você não quer perder muito tempo com isso, é mais aconselhável você comprar uma ETF. Porque ETF já te facilita o processo. Ele aí já analisa quais são as empresas que têm um bom empenho. E elas vão ser inclusas nessa ETF. E aí você simplesmente só vai fazer a compra e logo se torna sócio destas empresas. Existem mais de 48 ETFs listadas na B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil. Assim como a Bova11. A Bova11, já acabei de dizer, que é a ETF que se baseia no principal índice da B3, que é a Ibovespa. Tem a Brax11, tem a Small11 e temos também a IVVB11. Essa IVVB11 é uma ETF que se baseia na S&P. S&P é o indicador das 500 melhores empresas dos Estados Unidos da América. Atenção! Se você adquirir uma ETF da IVVB11, automaticamente você se torna sócio da Facebook, da Amazon, Apple, Google. Automaticamente! Um processo muito simples. Então, esses são os passos para você começar a investir em ações. Viu que é bem simples? É muito simples. Com pouco dinheiro você consegue investir em ações. E isso é muito importante, porque fazendo isso você está a diversificar as suas economias. E é muito bom diversificar as economias. Por quê? Está-se para ver aí uma recessão mundial de 2023. Quer dizer que em 2023, provavelmente, o mundo poderá entrar em uma recessão mundial. Então, para evitar isso, é bom que você invista em ações, porque também é um dos métodos ou uma das dicas que eu já disse no meu outro vídeo, para poder sobreviver na recessão. Porque a recessão não é uma coisa do fim do mundo, não é uma coisa que vai entrar em pânico, não. A recessão é um momento oportuno para poder surgir novos milionários. E se você quer ser um dos novos milionários dos próximos anos, então, te recomendo acompanhar este vídeo aqui, onde eu falo de como sobreviver na recessão de 2023. Então, investir em ações é um dos passos. E aqui neste vídeo está bem explícito como é que funciona este todo o processo para poder se enriquecer na recessão de 2023. Se você gostou deste vídeo, deixe o teu like. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tamo junto. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.